És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, eres meu alívio, a força e o ánimo que necesito para eu seguir Se não há desistido, o motivo é por que sempre estive aqui Em os melhores momentos, dizendo que nunca te cansaste a mim Para onde iré se o que necesito, o encontro em ti